Olha gente, sabe aquele quadro, o talento na multidão, que a gente coloca um palco no meio de uma praça, num lugar onde passa um monte de gente, aí sobe um monte de figura, quem quer subir, canta, dança, faz o que quiser, e a gente sempre encontra histórias muito legais. Pois é, a gente vai usar hoje esse quadro, o talento na multidão, que é um sucesso no nosso programa, pra atrair e pra contar pra você a história de uma família incrível, a família Batata. Não, é isso mesmo, você não ouviu errado não, família Batata. Já já vocês vão entender porque que eles chamam família Batata. Olha, presta atenção nessa história que é uma verdadeira lição de vida. O nome deles, Madalena, Ricardo e o filho deles, o Tales, de 10 anos. Essa família vive na cidade mineira de Contagem, que é bem pertinho de Belo Horizonte. E eles levam uma vida super simples, com muita dificuldade, mas eles são mega conhecidos na comunidade onde eles moram, porque sabe o que esses três fazem? Eles ajudam todo mundo por lá. Eles têm um carro, gente, mostra o carro deles, olha o que é velho esse carro. Pois é, eles chamam esse carro de xodó, e é com esse carrinho velho desse jeito que eles andam pra cima e pra baixo. Eles levam velhinhos pro hospital, levam grávidas pra ganhar nenê, levam animaizinhos pro veterinário, entregam cestas básicas, eles fazem tudo pra ajudar qualquer pessoa que estiver precisando. O Ricardo e a Madalena, eles já gastaram até um dinheiro que eles não tinham, já fizeram dívidas, nunca pra eles, pra ajudar os outros. E olha, eles não são ricos não, o sustento deles vem das batatas que eles vendem. Entendeu por que a família Batata? A família toda, até o filho deles, o Tales, de 10 anos, ajuda a vender batata. Por isso que eles são conhecidos como a família Batata. O Tales vai gritando de dentro do xodó, olha a batata, olha a batata. O mesmo xodó, o carrinho que leva o pessoal da comunidade pra cima e pra baixo, que ajuda todo mundo, também faz com que a família ganhe um dinheirinho porque eles vendem a batata também com o xodó. E olha, você não vai acreditar. Esses três também têm um talento incrível pra música. Imagina que a família Batata tem uma bandinha. A Madalena canta, o Ricardo toca guitarra e o Tales bateria. E o que essa família mais quer na vida é viver da música. Mas como o Tales, o filho, não tem uma bateria pra ensaiar em casa, olha o que ele fez, gente. Ele mesmo fez a própria bateria. O Tales ensaia batucando em balde, bacia, panela, lata velha. As baquetas, aqueles pedacinhos de madeira que se usa pra fazer o som, o Tales encontrou no lixo. E sabe com o que o Tales mais sonha na vida dele? Com uma bateria nova, de verdade, pra poder dar aula pra crianças carentes. E também vê se ele consegue juntar um dinheirinho pra ajudar a família a dar entrada numa casinha. E esse menino só tem 10 anos de idade. Dá pra acreditar, gente? E sabe como é que eu conheci essa história? A Madalena, a mãe, a que canta, ela escreveu pro nosso Hora do Faro, pedindo ajuda pra realizar esse sonho do Tales, de ganhar a bateria dele. E a Madalena também contou na carta uma coisa que me chamou muito a atenção e que emocionou todo mundo e vai te emocionar. Há alguns anos, essa família, a família Batata, sofreu um acidente bem no Natal. Os três estavam recolhendo doações pra distribuir lá no bairro e eles acabaram ficando presos numa enchente. Olha isso. O carro deles, que era uma Brasília véia, caiu num buraco, virou e o Tales, criança, foi arrastado pela água. Eles perderam o carro, perderam todas as doações, tudo que eles iam dar pra aquelas famílias na noite de Natal. Mas graças a Deus, a família conseguiu se salvar. Agora o que ficou, infelizmente, foi o trauma do acidente. Principalmente nessa criança, no Tales. E sabe que naquela época, a única coisa que fazia o Tales dar risada, voltar a sorrir, era o dança gatinho. O Tales, ele assistia o nosso programa e se divertia com as minhas palhaçadas, com os meus disfarces. E acabava esquecendo a tragédia que quase tinha acontecido com ele. Graças a Deus, não aconteceu nada mais grave. E é claro que eu fico muito feliz por ter ajudado essa família de alguma forma. Mas hoje, gente, hoje vocês podem ter certeza que a vida da família Batata vai mudar completamente. Vocês vão ver, tem um prêmio aqui pra eles, que vocês não vão nem acreditar. Tá atrás dessa cortina aqui, um dos prêmios mais legais que a gente já deu até hoje. Só que, vocês sabem que vai ter prova, vai ter emoção, vai ter muita coisa pra acontecer nesse palco. Agora eu vou mostrar pra você de casa, olha só o que a gente aprontou pra pegar a família Batata de surpresa. Pra contar pra eles que eles estão no ar do faro. Como eu falei, a gente usou aquele quadro que é o maior sucesso no nosso programa, o Talento na Multidão. A gente montou um palco numa praça lá perto da casa da família Batata. O palco do Talento na Multidão. Aí vai aparecer, claro, um monte de figuras, vocês vão ver, fazendo um monte de barbaridade, né? Aquelas coisas que eu falo, não é possível que essa criatura tá fazendo um negócio desse. E a gente armou esse palco só pra ver se a gente conseguia atrair a Madalena, o Ricardo e o Tales. A família Batata até lá. Pra gente, pô, tem um palco lá, não sei de onde é, vamos lá cantar. E olha, vamos ver se o nosso plano vai dar certo ou se não vai. Olha o que a gente aprontou no meio da praça. Assiste aí. O palco do nosso Talento na Multidão, ó, já tá montado aqui nessa praça. Todo mundo que passar por aqui hoje vai poder subir nesse palco e mostrar o seu talento. Só que, na verdade, gente, esse palco aqui é só uma isca pra gente poder atrair a Madalena, o Ricardo e o Tales. Eu vou ficar escondida num banco ali atrás, observando tudo pelo monitor. Assim que eles chegarem, eles vão chegar, eu tô torcendo pra que isso aconteça. Eu saio de lá correndo e venho até eles e digo que o sonho de participar do Hora do Faro vai sim se tornar realidade hoje. Bom, Rodrigo, tomara que tudo dê certo e você aí de casa torce com a gente. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos torcer. Será que eles vão subir no palco lá? Meu nome é Charles. Começou. Sou professor de Kung Fu. Olha lá. Eu passei uma demonstração de... Olha lá, olha lá. Ele tá se apresentando. Vamos lá, o nosso primeiro participante. Olha lá, professor de Kung Fu. Olha lá, sacou uma espada. Olha lá. Meu Deus do céu, imagina se passa uma senhora aí no meio agora. Olha lá, gente. É o Bruce Lee. É bom, mas não sei se ainda é isso que a gente tá procurando, né, Rodrigo? Ele podia matar alguém com essa espada. Olha lá, agora o barba. Olha lá, gente. Malabarismo, vamos ver. O cara tem estilo e tem pinta de que sabe. E uma barba também daquelas, hein? Não, e sabe mesmo, viu? Olha, o cara é bom. Caiu, caiu, caiu. O cara tá fazendo uma dancinha, olha lá, olha só. Soube-se sair bem. Que beijinho doce. Beijinho doce. Que ela tem. Ai, ai, ai. Que figura é essa, gente? Tá me dando dor de barriga a voz. É o Tony Garrido. Isso. Pegaram o Tony Garrido com a voz do Pato Roco. Ele foi autêntico. Olha aí, já terminou bem. Juliana. Que foi bem? Coisa horrorosa. Opa, opa. Opa. Ih. Ó, mordeiro a isca, ó. Sabia, sabia. Olha lá, família batata. O Ricardo e o Tales. O nosso plano deu certo. Caramba, eu tô arrepiado aqui. A primeira parte do nosso plano. Agora, hein? Começou, vamos ver. Olha como eles cantam bem, Rodrigo. Mãe, o mais legal é a união da família. Vocês estão vendo? E eu e todo mundo cantar junto. Agora, hein? Agora. Madalena. Olha lá. Olha a surpresa. Oi. Ricardo. Meu Deus. Tales. Meu Deus. Meu Deus. Ela já deve estar entendendo o que vai acontecer com ela. Mas ela nem imagina o prêmio que tem aqui atrás. Vocês vão saber. Daqui a pouco, atrás dessa cortina, o que tem é muito grande, é muito maravilhoso. Eu vim aqui, família, a pedido de um cara que também é amado pelo país inteiro, pelo lindo trabalho que faz. E eu sei que o programa dele mudou a história da vida de vocês. Vocês sabem de quem eu tô falando? O Rodrigo Faro pediu pra eu vir até aqui hoje pra dizer que vocês, que a família de vocês, é a participante de hoje do Hora do Faro. Você soube que ia ter um palco e que vários talentos poderiam se apresentar. Você viu nisso uma oportunidade pra vocês? Eu falei isso, meu Deus. A gente já levou tantos nãos. A gente levar mais um faz parte. Mas vamos tentar. Tá, Liz? O Rodrigo tá te vendo. Tá. E eu sei que você ama o Rodrigo. De coração mesmo, porque ele foi muito importante. Na tua recuperação. Do trauma que você teve quando, né, mais novinho. Aproveita que ele tá te vendo. Quer falar alguma coisa pra ele? É, eu falar que ele fez parte da minha história. Metade da minha história ele fez. Que pra mim esquecer o que aconteceu, eu olhava o quadro dele do Dança Gatinha e esqueci de tudo. Isso não tem preço. Ouvir uma coisa dessa vale mais do que qualquer coisa. Tá mais vindo de uma criança. Que sintonia é essa que os três têm, hein, Ricardo? Quando que a música entrou na vida de vocês? Eu sempre, desde cedo, sempre tive a vontade de tocar, né, um instrumento e tal. Eu nunca tive oportunidade de aprender, porque meus pais eram muito, assim, são muito humildes, né? Então, o mundo pôs de pagar uma aula pra mim. Então, hoje eu sou autodidata. Eu sei que a família de vocês é muito especial. Não só pelo talento que o Tales tem, por esse dom que vocês têm de ajudar as pessoas, pelo coração enorme que vocês têm. E eu quero saber disso e muito mais. A gente pode sentar num lugarzinho pra conversar? Vamos? Peraí, mas antes. Tá feliz? Muito feliz. Não tô acreditando ainda. Não tô acreditando. Se eu pudesse expressar a sua felicidade e a sua alegria agora, em palavras, como que seria, Madalena? Minha família. Minha família, tudo. É tudo, minha família. E tá realizando esse sonho agora juntos. Vocês três, qual é o significado disso? O significado é das noites que nós passamos quando a gente chegava em casa, depois de um evento, de madrugada. Mas nem por isso a gente nunca deixou de fazer. Nunca deixamos. Se tivesse uma pessoa num evento pra gente cantar, a gente cantava pra aquela única pessoa. Então, é nisso que eu resumo. É o amor da minha família pela arte de cantar, sabe? De levar mensagem de transformação através da música. Porque é através disso que Deus tem nos sustentado até hoje. Tem sustentado a minha família. Vamos conversar, família? Vamos lá? Vamos lá, Ricardo. Vem comigo. Vamos ali, ó. Família, onde que começa o amor pela música? Comecei a cantar na escola. Cantava no Dia das Mães, cantava nos eventos da escola. Até em velórios. Eu já cantei muitos velórios. Onde tem uma pessoa que precisa de uma palavra, eu tô lá pra cantar. E esse amor pela bateria começou com quantos anos? Quatro. Quatro anos? Hoje você tem? Dez. Dez anos. Mas eu sei que você também aprendeu um pouco mais de música e de bateria com a bateria que você montou lá na varanda da tua casa. No quintal da tua casa, não é? Da onde que surgiu essa ideia? É, eu tava lá, aí eu tava assim... Meu pai assistia muitos vídeos pra tocar na igreja. Aí eu vi o baterista lá, eu falei, ô pai, monta uma bateria pra mim. Aí eu fui catando os tambor lá fora no quintal. Aí eu fui dando pra ele, ele ia montando. Aí foi lá, arrumei duas baquetas com o Nino e fui e comecei a tocar lá. Eu acho que você, como pai, Ricardo, você deve se orgulhar muito com teu filho. Eu, sim. Porque ele viu que você não tinha condições de dar uma bateria pra ele, mas ele pediu a tua ajuda pra montar uma bateria em casa. de partir o coração, não poder presentear o teu filho com uma coisa que ele tanto sonhava. Sim. E ele foi muito humilhado também. Ele sempre... As pessoas humilham, sabe? Porque... Pela condição dele. Mas graças a Deus, eu falo com ele, meu filho. Você tem que ter no coração a sua dignidade, responsabilidade e caráter. É isso que forma o homem. Não nas coisas. O que que tá mais se passando na tua cabeça? Porque é o dentário. As pessoas não entenderam o nosso esforço, né? Porque pra muita gente, dar uma bateria pra ele é uma coisa superba. Pra quem não tem nada, muita gente não tem nada. E vai dar uma bateria pra ele. É o sonho do teu filho. O sonho dele é o nosso sonho. É uma necessidade que a gente tem. Que eles... Eles podem dar aulas juntos. É o sonho dele, né? Você quer muito a bateria pra você tocar porque você gosta. Mas pra dar aula também? Você quer ser professor? Uhum. Eu quero aprender mais e dar aula. Essa esposa, ela é muito batalhadora, sabe? Eu agradeço muito a Deus porque ela abre mão dos sonhos dela. Pra sonhar o sonho da gente. Então, eu fico muito feliz. E... Pra ter uma necessidade muito grande, né? Sempre foi... Meu coração importa que a questão dos dentes dela, né? Ela sente dor. Ela não pode comer direito por causa dos dentes. Então, ela sempre quis fazer um tratamento e a gente nunca teve condição. Eu sei que vocês ensaiam num quartinho dentro da casa de vocês, né? No quarto dele. No quarto dele? É o nosso estúdio. A gente ensaia quando... A hora que dá. A hora que ele chega, a gente chega dos eventos. E às vezes a gente chega de madrugada mesmo. Porque às vezes o carro estraga. E nós agora, depois de uma decepção que nós tivemos, né? Com o carro. A gente esconde o carro, né? Mas o carro, eu apelidei ali de xodó. Porque todo mundo usa. Todo mundo precisa do xodó. Quem não tem carro, precisa do xodó. Eu posso conhecer a casa de vocês antes? Pode. Posso? Pode. Quero ver o xodó, hein? Só que antes da gente partir pra lá, vocês têm muita vontade de seguir carreira musical, né? Temos. Vamos continuar essa conversa lá na tua casa? Vamos. Vamos? Vamos. Porque tem muita coisa boa ainda. Essa família aqui, ó, é um exemplo e merece tudo de melhor. Vamos? Vamos. Posso ir lá, Thales? Então tá bom. Vamos lá. É aqui nessa casa que vocês moram? Sim, é nessa casa. Olha, pera, 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 pera. É o xodó? Ah, eu quero ir lá ver. Como é que faz pra gente ver? Tá aqui. Tem que entrar aqui. Tem que ir por aqui? O quintal aqui. É aqui que fica o xodó, então? É. Esse é o nosso xodó. É o material dele. Não tá muito boa, não. Por dentro aqui não tá bom. Tem um bocado de coisa que não tá boa, né? Vocês usam hoje o xodó pra quê? Pra ajudar as pessoas, pra trabalhar. Qual é a função do xodó na vida de vocês? Pra tudo. A gente trabalha com ele, vende batatas nele, a gente carrega pessoas pra levar pro hospital, até crianças, né? Pra, com necessidades especiais, a gente leva pra passear, a gente vai nos eventos com ele. Tudo aí é o carro, né? Tudo. Acreditável o que essa família faz. Eles não tem nem pra eles e fazem isso pelos outros. Vamos lá, Madalena? Vamos. Ó, gostei do xodó, hein? Isso aqui, ó, se der um trato nele, vai andar muito ainda. Vamos lá, Thales? Vocês não sabem o que a gente vai fazer. Vocês não sabem o que tem aqui no palco. Peraí, 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 peraí. Tô vendo um instrumento ali. Olha a bateria dele, gente. Esse instrumento. É o seu? É a bateria que você montou? Vamos lá que eu quero ver. Olha só. É aqui que tu ensaia? É. Vamos lá, deixa eu ver isso. Explica pra mim como é que é, que funciona essa bateria. Isso aqui é o chimbal. O baqueiro. Que é uma panela. É, é uma panela. Aham. Aqui é a caixa. Tá. Aqui assim, quando chuta, esse é o rumo. E aqui assim é o parate ataque. Ah, tá. Isso aqui, então, tem uma panela aqui que segura, né? Essa bacia, que é uma panela também velha que tu encontrou no lixo. Tá. Vamos ver se sai som desse negócio? Vamos lá, então. Solta o som aí. Não é possível. Ele construiu essa bateria. Vai com vergonha? Não, precisa. Ah, precisa de ajuda? Olha só, aqui é a sala de vocês. É. Vai me explicando aí, Madá. Aqui é a nossa sala. Aqui é o quarto de vocês. É o quarto. Tá. Aqui é tua cozinha. É. Ali que é o quarto? Olha. É aqui que vocês ensaiam também? Aqui é o nosso grande e pequeno estúdio. Grande e pequeno estúdio. É o quarto do Tales. Lá, no começo da nossa conversa, você disse que o Tales, né, sofreu um acidente, você sofreu um acidente lá atrás. E o Rodrigo, o programa, ajudou muito o Tales nesse trauma que ele teve depois desse acidente. Como que foi esse acidente? Nós tínhamos uma Brasília. Na noite do Natal, dia 24, nós fomos até o bairro vizinho pra fazer uma visita. Caiu uma chuva assim, repentinamente, e de repente a enxurrada aumentou demais. E na volta, quando a gente tava voltando, estavam construindo uma avenida, e haviam, deixaram um buraco aberto. Aí ele, a Brasília caiu no buraco, mas ela já caiu capotando, né? Ela tava capotando, e a gente vendo como que era a melhor maneira da gente sair do carro. E ele começou a desesperar, e falou, nós vamos morrer, mãe, nós vamos morrer, pai. Nós vamos morrer. Eu virei pra ele e falei, Tales, você sabe orar, nós te ensinamos a orar. Ora. Aí ele falou, Deus, não deixe meu pai morrer. Não deixe minha mãe morrer. Não deixe eu morrer, Deus, porque eu quero ver o Natal. E como a recuperação dele foi muito lenta, uns meses depois, aí ele começou a assistir o programa do Rodrigo Faro, Dança Gatinho. Ele distraía vendo o Rodrigo Faro. E foi meses e meses e meses e meses, aí veio anos e anos. E agora, graças a Deus, ele tá, eu posso dizer que ele tá recuperado, que a gente consegue falar disso, e ele tinha muito, muito pesadelo, né? E o Rodrigo, então, teve uma grande participação nessa recuperação. Teve. Teve. Eu, eu, toda vez que eu vejo o programa, né, eu sempre olho e falo, meu Deus, se um dia eu pudesse falar pra ele tudo que ele fez pelo nosso filho, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar psicólogo, e já tinham falado, ele tem que ter acompanhamento psicológico, mas tem coisa também que a gente não explica. Ninguém explica. E o Rodrigo, ele teve essa participação na vida dele, porque era, ele via o programa e ele esquecia e fazia a gente esquecer daquilo, né? Então, eu sou muito grata, muito grata mesmo, dele tá fazendo um programa que ele faz, que eu acho que o programa dele nunca deveria sair do ar, porque é um programa que ajuda a transformar vidas, porque transformou a vida do nosso, do nosso Tales. Você disse que tem muita vontade de falar isso pro Rodrigo. Eu tenho. De agradecê-lo por tudo que ele fez. Eu tenho. Até sem saber, né? Eu tenho, porque ele, eu pensava assim, meu Deus, ele nunca vai saber o que que ele, o como que ele participou, não é, da vida do nosso, da nossa vida. Ah, mas eu te digo uma coisa. Ele vai saber. E mais, você vai ter a oportunidade de agradecê-lo. Não só aqui, olhando pra câmera. Sabe por quê? O cara que ajudou na recuperação do teu filho, que trouxe alegria pra dentro da tua casa. É ele que pediu pra eu vir até aqui hoje. E ele também pediu pra eu dar uma notícia pra vocês. Ele quer saber se vocês topam ir até São Paulo, encontrar com ele. Vocês topam ir até São Paulo, encontrar o Rodrigo Faro? Junta ali, junta ali, vai lá. Vem aqui do lado. Abraça a família. Olha pra câmera aí, os três. Vocês já passaram por tantos desafios e estão aqui hoje, de pé, juntos, pronto pra mais um, né? Pois é, porque vocês vão ter mais um. Vocês vão se apresentar no palco do Hora do Faro. Só que, peraí, o Rodrigo preparou um montão de surpresas pra vocês. Um monte que vai mudar a vida de vocês daqui pra frente. Só que, vocês vão saber que surpresas são essas. Só que pra vocês receberem isso, vocês vão ter que passar por um desafio. E não vai ser fácil esse desafio. Só que, acho que vocês vão tirar de letra, viu? Vocês topam passar por esse desafio também, pra poder levar todos os prêmios que o Rodrigo preparou pra vocês? Nós aceitamos. Mas topam de verdade, eu quero ouvir. De verdade. E vão passar pelo desafio? Vamos. Com êxito? Vamos. É isso aí, família. Gostei de ver. Agora, vamos deixar de conversa, né? Vamos arrumar as malas? Que daqui a pouco a gente parte pra São Paulo. É sério. Pode ganhar um abraço? É. Essa família merece todos esses aplausos aqui, ó. E muito mais. Que missão. Que missão que eles deram pra gente. Que vida simples que eles levam. Vocês viram o carro deles? Onde eles moram? E como pode uma família que passa por tanto problema, por tanta coisa, ajudar tanta gente, né? E a felicidade dessa família, quando descobriu que vinha pra São Paulo participar do Hora do Faro. Bom, como você viu, o sonho da família Batata é viver de música. É ter condições de levar o talento deles pro Brasil, pro mundo inteiro. E hoje, eles vão ficar muito, mas muito perto de realizar esse sonho. Aliás, eu quero só falar uma coisa pra você de casa. E depois eu mostro. E depois eu mostro. E depois eu mostro.